Deixa-me dizer-te algo, que eu nunca digo nada Deixa-me beijar-te os lábios, que me saiba madrugadas Que quando eu acorde, eu possa ver a tua cara Alô contigo, me rio contigo, és a guia do meu caminho Saio contigo, durmo contigo, me aconchego no ar do teu suspiro Essa brisa da manhã, eu sou o bem que cuida da tua alma Eu não posso te cair de outra maneira Ai, que alegria, que se te acompanhará E que vale o vento, a milhão de feira E se eu estou contigo, eu nunca tenho pena E que vale o vento, é tudo o que sei Se eu sou contigo, eu nunca tenho pena Luto contigo, brinco contigo, é o sonho do meu destino Somo contigo, deixo contigo, sinto e perdiço o que tu sofrestes Só na cama de madrugada, mantendo e vivo os sonhos que alcançam E que vale o vento, é tudo o que sei E que alegria, que se te acompanhará E que vale o vento, é tudo o que quiser E se eu estou contigo, eu nunca tenho pena E que vale o vento, é tudo o que quiser E se eu estou contigo, eu nunca tenho pena E se eu estou contigo, eu nunca tenho pena E se eu estou contigo, eu nunca tenho pena Deixa-me beijar-te os lábios Que passava madrugadas Que quando eu acorde Eu possa ver a tua cara E se eu estou contigo, eu nunca tenho pena E sobrouco E se eu estou contigo, eu nunca investigated